oi já tô em Portugal fazem alguns dias na verdade quase um mês já hoje eu finalmente hoje é dia não sei que dia hoje acho que hoje é dia 23 se eu não me engano eu tenho minha primeira aula de surf e muito legal porque eu acordei ansioso tipo já era para ter começado há uns dias atrás mas nunca dava certo porque quando assim que eu cheguei na primeira semana teve uma super tempestade e eu não pude fazer aula de surf e na semana passada também não deu certo e finalmente hoje tá um dia lindo como vocês não podem ver porque tá na câmera mas tá um dia muito bonito eu cortei o cabelo também como vocês já podem ver eu tenho essa coisa assim de cortar o cabelo quando eu chego no lugar novo é uma coisa que eu faço e é isso então daqui a pouco eu vou surfar pela primeira vez eu tô aqui arrumando as coisas esse é meu quarto aqui em Portugal é um quarto super bonitinho é uma coisa engraçadinha assim ele tem uma vibe meio meio piso de taco de São Paulo quer ver vou mostrar oi pezinhos então tem essa vai vizinho assim piso de taco que eu pessoalmente acho muito fofo eu acho que causa uma uma sensação de casa mesmo sabe eu gosto de piso de madeira e é isso daqui a pouco então eu vou surfar eu quero muito entender eu não sei exatamente o que esperar porque a aula de surf eu acho que eu sempre romantizei muito o surf eu tô meio com medo de perder um pouco esse romantismo que eu botei em cima desse esporte que tem a ver com sei lá na minha cabeça né a conexão com marina né então eu não sei como vai ser tô com muito medo na verdade de odiar e de de repente desromantizar e pegar um ranço do surf é mas acho que vai ser divertido eu sei que é bem difícil no começo para quem nunca fez aula então eu tô com medo e medo também do mar porque o mar daqui na madeira ele é muito perigoso ele não é um mar muito amigável então eu também não sei o que esperar mas a vida é feita de desafios né então tô aqui arrumando a minha malinha tô sempre também arrumando alguma coisa né quando eu apareço aqui mas mas é basicamente isso e é isso torçam por mim depois eu volto para falar como foi a minha primeira aula de surf se eu vou continuar se eu não vou porque hoje também é uma aula nível experimental para ver se eu vou gostar ou não então eu não sei pode ser que eu ame pode ser que eu odeie nunca mais apareça aí eu vou ter que pensar em outro esporte para fazer mas eu tô confiante que eu vou gostar eu espero que eu goste na verdade é isso eu comprei uma toalha daquelas de de seca rápido para ver se vai funcionar vou levar boné protetor solar e eles vão eles eles cedem a roupa para gente para esquecer o nome certo para essa roupa tá não chama roupa de serviço tem um nome mas esqueci e e isso tô com medo mas tô animado porque é uma coisa assim fazer algo pela primeira vez é muito divertido embora eu deteste fazer coisa pela primeira vez que eu sempre gostaria de já fazer a coisa depois de umas dez vezes que eu amo fazer coisa mentira eu vou melhorar eu amo fazer coisa pela primeira vez mas eu acho que a primeira vez sempre tem uma coisa muito difícil eu acho que às vezes assim eu fico pensando se eu pudesse e já pular para sei lá para a décima vez que eu já tô mais habituado mais acostumado mais de boa eu pularia mas eu acho que esse é o divertido de fazer coisa pela primeira vez né é você não saber o que fazer não não saber o que tá fazendo e se jogar na emoção de não fazer de não saber o que vai rolar então é isso a gente se vê e é isso segundo logo em obrigado beijo bom dia já mais um outro dia e hoje a gente vai para casa do alessio que é meu colega italiano a gente vai cozinhar porque o alessio ele é uma pessoa que ele gosta muito de fazer as próprias pastas e tal ele é bem italiano ele é de roma e é muito bom quando a gente se reúne porque é sempre pasta feitinha na hora e com a gente bota a mão na massa e é muito divertido então vou levar vocês comigo para acompanhar um pouco de como é e até mais e aí e aí e aí e aí e aí e aí Música Eu vou encerrando esse vlog então A gente daqui a pouco Tá indo fazer uma limpeza de praia Um projeto aqui puxado E liderado pelos Erasmus Pelo núcleo de Erasmus Mundos Então vai ter que todos os Erasmus Estão indo e depois a gente tem uma viagem de barco E vai ser muito divertido Vai ter todo mundo Mais de 50 pessoas de diversas partes do mundo Hoje tá um pouco frio A gente vai pra um lugar mais afastadinho Depois ainda pode até quem quiser Pode até entrar no mar, enfim Então acho que vai ser bem legal E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Obrigado por assistirem até aqui E a gente se vê depois Eu tenho que gravar mais, eu tô esquecendo de gravar Mas eu vou colocar isso na minha rotina E é isso Um beijo e até mais Obrigado por assistirem E agora fiquem com imagens do catamarã Com imagens do barco Do navio e de tudo Beijo, tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.